Bombas, tretas e tudo mais, porque esse vídeo aqui de hoje está fervendo. Só tem treta pra vocês, mas antes de tudo, se você quiser receber os próximos capítulos dessa e de outras tretas que eu trago aqui no canal, cumpra os seguintes passos. Já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E hoje vamos falar sobre a suposta relação entre Rezende e Laís Bianchetti. Vale ressaltar que a gente não sabe se existe alguma coisa, caiu um negócio aqui agora. Mas o pessoal fica especulando muito que já teve alguma coisa, ou que está tendo, ou que tem um flirt, sei lá. Eu sinceramente, pessoal, acho que não tem nada entre Laís e Rezende, porque a Laís acabou de terminar um relacionamento em que ela gostava muito do seu ex-namorado. Então eu acredito que ela ainda não tenha se envolvido com outra pessoa, muito menos com Rezende. Mas o pessoal diz que sim, e tem sim um pequeno indício. Por mais que eu não queira acreditar, tem um vídeo aí que o pessoal está achando que pode ser alguma coisa. Bom, trata-se de uma tag que o pessoal da DR fez com a família Loures. E aí perguntaram sobre a última menina que o Rezende ficou, a última ficada dele, com quem foi e tudo mais. E aí o Rezende diz àquela garota lá, tipo, não cita nomes. E você percebe nesse momento uma forte movimentação da Carolzinha e da Laís Bianchetti. Se a Carolzinha aperta o braço da Laís, a Laís fala alguma coisa e é explícito que elas estão se referindo à pergunta, né? Até porque era o papo do momento, né? Elas não poderiam estar falando de outra coisa. E aí teve muita gente que interpretou a Laís falando, foi eu ou foi você. Que a Carolzinha e o Rezende ficaram, a gente já sabe, né? Porque eles já colocaram isso na roda e já explanaram isso. A pessoa que menos beija na boca na casa. Não tem, todo mundo beija muito na boca. Graças a Deus. Acho que sou eu, né? Que estou aqui. Amigo, mas você beija muito na boca. Mas a última pessoa que não beijou aqui foi eu. Você beijou o Quirino. É verdade. O Rezende. É. O Rezende também, sei lá. Agora o Moscou me beijou, eu beijei. Você dança o Linho no Muca. Mas não é beijo, né amiga? Eu e o Muca. Agora, o que fica no ar aí é sobre qual foi a última menina que o Rezende ficou. Será que a Laís falou foi eu? Não dá pra entender muito bem o que ela fala, né? Eu também não sou perito em linguagem silenciosa. Mas comentem aí o que vocês acharam sobre isso. O que a Laís quis dizer? Bom, se é alguma das duas que ficou com ele, o que dá a entender é que elas sabem alguma coisa sobre isso, né? Elas têm alguma carta na manga aí. Por isso que teve essa reação. E aí, outra bomba é que o ex-namorado da Laís Bianchés, o Pedro Padilha, parece estar muito apaixonado. Até porque ele cantou uma música que eu não sei se é dele ou se é de outra pessoa. Eu realmente não tenho essa informação, mas ele cantou ali. E a música se enquadra muito com o momento em que ele está vivendo. Ele diz que está solteiro, mas não está tão solteiro assim porque acabou de terminar e tudo mais. Às vezes o relacionamento acaba e o sentimento não. Daí, ao invés de seguir em frente, a gente fica com o coração em stand-by. Escuta essa música aí. Pedro Padilha falando de amor Não beijei ninguém Não curti, não saí pra beber Na minha mente só tem Espaço pra pensar em você Eu sei que agora eu tô solteiro Mas na minha boca ainda namoro o seu beijo E mesmo livre e desimpedido O que eu só quero é ficar contigo Eu tô com o coração em stand-by Torcendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais Não conseguindo nem ser Eita pessoal! E aí? O que vocês acharam disso daí? Não se esqueçam de deixarem nos comentários as suas opiniões Também cumpram os seguintes passos pra receberem os próximos passos Dessa treta e de outras que eu trago aqui no canal Então já deixa aí o seu like, é muito importante Logo em seguida você pega, se inscreve E toca no sininho das notificações Ativando todas as notificações Porque só assim o YouTube entende que você está engajado E te envia todos os próximos vídeos Também me sigam no Instagram Porque lá eu sempre posto uma novidade Uma fofoca que às vezes eu não trago aqui no canal Muito obrigado pessoal Até o próximo vídeo e falou!